Quem gosta da Twister, pro alto levanta a mão Put your hands up in the air Quem gosta da Twister, pro alto levanta a mão Put your hands up in the air Tá ligado, eu sou a Cris Tá ligado, eu sou a Cris Twister é borradão Mega festa de 15 anos de sucesso, do MC Dentinho Tá ligado, eu sou a Cris Sem papo de suíte Aqui em Cuiabá eu vou direto pra Twister Tá ligado, eu sou a Cris Sem papo de suíte Aqui em Cuiabá eu vou direto pra Twister Pode vir ter remoto, ventania ou tufão Pois a DM tudo é a Twister, porradão Pode vir ter remoto, ventania ou tufão Pois a DM tudo é a Twister, porradão Porradão Put your hands up in the air Put your hands up in the air DJ Xanjo T-Mex Chegou para mostrar o verdadeiro pancadão do som automotivo Quem gosta da Twister, pro alto levanta a mão Do alto levanta a mão Do alto levanta a mão Do alto levanta a mão Twister é porradão Put your hands up in the air Put your hands up in the air Dance to the beat Put your hands up in the air Put your hands up in the air Dance to the beat Transcrição e Legendas Pedro Negri